Vocês aí no município de Óbidos, eu tenho acompanhado nas redes sociais a tentativa de imputar ao Jaime inelegibilidade por conta de contas rejeitadas. Eu vi os vídeos sobre a sessão de julgamento do Tribunal de Contas da União da última terça-feira e as sugestões, os comentários e até a indução das pessoas, tá certo? Para que o povo de Óbidos pense que o Jaime está inelegível. Então, vou falar um pouquinho do final da gestão do Jaime. Jaime conseguiu um convênio com o Inca para a execução de uns banheiros, de uns módulos sanitários em umas comunidades quilombolas. Em 2012, no final do ano, em dezembro, Jaime liberou a última parte da primeira parcela para a construção desses módulos da Funasa. Liberou para a empresa vencedora da licitação. Licitação feita na modalidade mais ampla e mais pública que tem. Bom, Jaime liberou o valor, encerrou o mandato dele e o que fez o prefeito sucessor? O prefeito sucessor, inexplicavelmente, preferiu não concluir a obra, a primeira parte da obra, da qual já havia sido pago os valores para poder transportar o material. Vocês sabem a dificuldade geográfica de Óbidos. E o prefeito sucessor preferiu, vejam bem, preferiu, por vontade dele, não executar o convênio e ajuizar contra o Jaime. Uma ação civil pública acusando o Jaime de cometimento de atos de improbidade. Pois bem, o convênio encerrou em setembro de 2014 totalmente, certo? Quase a metade do mandato do prefeito sucessor com este convênio, do qual ele, inclusive, pediu prorrogação. Certo? O prefeito sucessor ficou dois anos com este convênio e não fez nada. Muito bem, o Tribunal de Contas, então, diante da omissão do prefeito em adotar as providências de execução da obra, instaurou uma tomada de contas. E a justificativa do prefeito sucessor foi esta ação, entre a equação contra o Jaime. Então, a tomada de contas prosseguiu apenas contra o Jaime e a empresa, certo? E a tomada de contas, ao final, considerou o quê? O óbvio, que havia sido liberado valores sem a execução correspondente da obra. Mas essa não era a responsabilidade do Jaime. Portanto, o Tribunal de Contas da União decidiu, tecnicamente, a aplicação dos valores. Essa decisão, vejam bem, foi ainda no ano passado. Qual é a novidade, tamanha, que trouxe o julgamento de uns embargos um ano depois? Todos que militam na justiça sabem que embargos de declaração, sabem que embargos de declaração é medida excepcionalíssima. É medida que só muda a decisão com fatos novos, com questões excepcionais, com violação do devido processo. Então, não era essa a hipótese. Portanto, os embargos, terça-feira, foram julgados, improvidos. E o que decidiu o Tribunal de Contas? Manter a decisão anterior. Ora, gente, se mantém uma decisão anterior, é porque a decisão é conhecida, porque todos já tratamos com a decisão e dela extraímos se o Jaime tinha problemas eleitorais ou não. E por que é que esta decisão, em hipótese alguma, por si só, admite a possibilidade da inelegibilidade do Jaime? Porque, como disse a vocês, o prefeito sucessor do Jaime, ao invés de executar a obra tão importante para aquelas comunidades quilombolas, tão importante para o povo da zona rural, de comunidades afastadas, ele preferiu entrar com a ação civil pública contra o Jaime. A ação civil pública tramitou no município de Óbidos e chegou até a sentença também no ano passado. E o que foi que a justiça do Pará, do município de Óbidos, disse acerca da ação civil pública? Que a ação, gente, a ação é improcedente. Não houve, na visão da sentença, prova de que o Jaime cometeu sequer ato de improbidade. Quanto mais que este ato seria doloso. Portanto, gente, na lei eleitoral, no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da lei da ficha limpa, diz que aqueles que tiveram contas rejeitadas com cometimento de ato de improbidade de forma dolosa, é que estão inelegíveis. O Jaime tem uma sentença, um pronunciamento judicial, que diz, com todas as letras, que a ação é improcedente porquanto não ter prova de ato de improbidade. Se não há ato de improbidade, muito menos falar em ato doloso de improbidade. Aquele que é exigido pela lei para qualificar o cidadão ou para identificar a presença dos requisitos de ineligibilidade, da causa de ineligibilidade. Aquele que é exigido pela lei